Ibrahimovic sempre foi um jogador pra lá de polêmico, e dessa vez não foi diferente. O atacante que está se recuperando de lesão no Milan fez duras críticas ao novo inimigo número um dos fãs de futebol no Brasil, Kylian Mbappé. Mas o que foi que o Ibra falou do Mbappé? Por que é que o Ibrahimovic tá falando do Mbappé? Fica tranquilo que eu vou te contar. Só que antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá. Não conheço muito bem o Mbappé como pessoa, como jogador ele é fantástico, mas quando você perde a disciplina, você perde a sua identidade. Zidane é Zidane por alguma razão, Mbappé quer imitá-lo? Que comece a progredir, não fique satisfeito. E foi assim com essas duras palavras que o Ibra abriu seu comentário em uma entrevista detonando o jovem francês. Agora que tá perto do fim da carreira, o Ibra tem dado declarações bem fortes, não que antes ele fosse um cara calmo. Na verdade, é uma surpresa que o sueco ainda esteja jogando com seus 41 anos de idade. Revelado pelo Malmo, o Ibra estreou profissionalmente em 1999, gente. Passou por Ajax, Juventus, Internacional e Barcelona, Milan, PSG, Manchester United, Los Angeles, Galaxy e agora ele tá de volta ao Milan. Por onde o Ibrahimovic passou, ele sempre empilhou taças. Conquistou bastante títulos, mas também causou muitas polêmicas, vamos ser sinceros. E pro Ibra, o Mbappé precisa amadurecer e errou muito ou não acertar a oferta do Real Madrid. Bom, essa novela é conhecida, afinal, o Mbappé, PSG e Real Madrid protagonizaram a grande novela do futebol que todos acompanharam. E acabou com um final surpreendente. Ele fez a escolha certa por Paris, não por si mesmo. Porque ele se colocou em uma situação em que é mais importante que o clube. E o clube deu-lhe as chaves pra isso. Mas você nunca é maior que um clube. Mas quando uma criança se torna forte, ela pode facilmente ganhar dinheiro. Ao que tudo indica, esse não foi o fim da novela. Foi só, digamos, uma série, final da primeira temporada. Já que se tratarmos como uma série, logo no início da segunda temporada, o Mbappé de herói se transformou no grande vilão. Briga com Neymar, trombada em Messi e tudo mais que um menino pode querer, não é mesmo? Um menino mimado do Paris Saint-Germain. Bom, a verdade é que a gente nem consegue mais reconhecer aquele menino humilde, bonzinho, que ganhou a Copa do Mundo em 2018 com a França. Desde que assinou seu contrato em maio, o relacionamento do Mbappé com o PSG já azedou. As informações ainda são de que em outubro, o Mbappé pediu pra sair do clube. Já que há muita tensão nos bastidores do Paris Saint-Germain. Só que o próprio francês, o Mbappé, entende que uma operação como a sua transferência no meio da temporada é praticamente impossível. Até o Mbappé sabe disso. E a verdade é que o Mbappé já não sabe se o trem Real Madrid vai passar pra ele uma outra vez, né? Depois de receber esse apavoro do Ibra, a gente espera que ele tome jeito. Mas eu acho bem difícil. Sendo sincero, me parece que o Mbappé vai ser um daqueles jogadores bem problemáticos que só vai tomar juízo quando já for tarde demais. Quanto ao Ibra, bom, o Ibra nunca teve juízo. Ainda na mesma entrevista, falou mal da liga francesa e avisou que logo logo ele tá de volta da sua lesão. E vai voltar voando, como um animal, um leão. Afinal, leões não param, não é mesmo? Mas e você, o que acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo, enquanto a mim você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!